E aí pra você no começo, dia 25 de maio é o dia internacional da tireoide. A tireoide é uma glândula que produz hormônios que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo em todas as etapas da nossa vida. Sobre esse assunto a gente vai conversar a partir de agora com o endocrinologista doutor Filipe Spião. Já tá aqui comigo, doutor Filipe. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Chile. Fique à vontade, é um prazer tê-lo conosco. Antes de a gente começar a falar da tireoide e a importância dela no funcionamento do nosso organismo, a gente recebeu o depoimento de uma telespectadora da gente, a Joyce Alencar. Ela fez recentemente uma cirurgia de tireoide e resolveu contar pra gente essa experiência. Vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Joyce. Eu tive um problema de tireoide. Por muitos anos, descobri um bócio em 2010 e em 2018 me surgiram nódulos na tireoide, né? Esse bócio virou um bócio multinodular. E aí eu vinha os anos todos acompanhando, passei por dois endocrinologistas e sempre me diziam não, a gente não opera, enquanto tiver tudo ok. Minhas taxas sempre normais. E aí, a partir do momento que começou a incomodar muito, que já foi agora, no final de 2021, começou a incomodar muito o bócio, começou a aumentar bastante. E aí eu sentia dores, tinha dificuldade pra dormir por conta da posição do meu pescoço. Então, decidimos operar e tirar. Então, eu fiz uma tireoidectomia total. Foi uma cirurgia, assim, bem tranquila. Passei por um pós-operatório também bem tranquilo. A recuperação não é nada, nem um bicho de sete cabeças. E aí, hoje eu estou exatamente com 31 dias de operada. Tá aqui a cicatriz ainda tá bem visível, mas tá tudo indo bem. Tá cicatrizando bem. E é isso, agora é só manter os cuidados. Alimentação, principalmente. Continuo tomando o Purã, T4, pra poder manter, né? Direitinho. Mas é isso. A gente também tem um vídeozinho rápido com o doutor Gerson Prado. Ele é radiologista e ele explica pra gente a importância do exame de ultrassom pra investigar essas alterações da glândula tireoide. Vamos ver. Olá, eu sou Gerson Prado, médico radiologista. E vou falar pra vocês hoje um pouquinho sobre a glândula tireoide. Na minha prática diária como médico radiologista, não há um só dia em que eu não tenha de me deparar com algum exame de tireoide. Seja um exame simples, uma ultrassomografia de rotina, seja algum procedimento invasivo, uma pulsão, uma biópsia, ou mesmo a ablação de alguma lesão tireoideana. Muitas dessas alterações poderiam ser, inclusive, evitadas caso você incluísse a avaliação da glândula tireoide como rotina. O câncer de tireoide é uma doença altamente tratável e frequentemente curável. Mas para isso, é necessário o diagnóstico precoce. Mesmo que você não tenha nenhuma queixa, inclua a avaliação da sua glândula tireoide nos seus exames de rotina, além das outras alterações clínicas eventuais que você possa ter, mesmo sem queixas. O endocrinologista é um especialista médico apto a fazer o diagnóstico e o tratamento das alterações de tireoide. E caso ele necessite de algum outro exame complementar, saberá lhe orientar. Fica a dica. Tá aí, como em todo tipo de doença, o diagnóstico precoce, a descoberta precoce, vai fazer com que essa doença seja tratada, curada com mais facilidade. A gente está recebendo o doutor Felipe Spião, que é endocrinologista. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Chile. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E a gente podia começar, doutor, explicando como é o funcionamento da tireoide no nosso organismo. A gente já viu no começo que tem relação com quase tudo, com o nosso metabolismo, com muita coisa, batimento cardíaco. Como é que funciona, doutor? A tireoide é uma glândula que pesa em torno de 15 a 25 gramas e fica localizada na região do pescoço, abaixo do que a gente chama popularmente de pomo de Adão. Ela tem esse nome de uma palavra grega, que significa tireos, decorrente do formato dela, que é um escudo. Então, a tireoide é formada pelo lobo esquerdo, pelo lobo direito, e fazendo uma conexão entre esses dois lobos, uma estrutura chamada ístimo. E a tireoide tem uma função muito importante, que é a de captar o iodo que existe na circulação e transformar nos dois hormônios mais importantes, que são o T3 e o T4. E são hormônios que vão ter ações em praticamente todo o organismo. Como você falou no início do programa, ações no coração, regulando pressão arterial, regulando os batimentos cardíacos, regulando até mesmo a força da contratilidade do coração. Tem efeitos importantes também no crescimento das nossas crianças, não só o crescimento estatural da altura das crianças, mas também no desenvolvimento neurológico, contribuindo para funções como aprendizado, funções de raciocínio. Então, os hormônios da tireoide têm amplas funções, não somente de crescimento, desenvolvimento neurológico, mas também até mesmo no intestino. Ela contribui para o funcionamento correto do intestino. Então, eu diria que ela seria a gasolina das nossas células. Eu acho que por isso é tão difícil também diagnosticar, né? Porque pode ser qualquer tipo de sintoma, já que ela tem relação com quase tudo no nosso organismo. O senhor estava me falando, inclusive, que é um percentual bem elevado. Eu fiquei impressionada. 70% da nossa população pode ter algum tipo de nódulo na tireoide, né? Então, é bem comum problemas na tireoide, né, doutor? É bem comum. A gente pode ter, na verdade, dois grandes grupos de problemas da tireoide, né? Um grupo, as alterações de funcionamento da tireoide, aqui, principalmente, o hipotireoidismo, quando há o déficit dos hormônios, né? E o hipertireoidismo, quando há o excesso dos hormônios. E um outro grupo de doenças, que são as doenças estruturais, por exemplo, os nódulos. E a gente sabe hoje que, se for realizado o ultrassom na população, tem estudos que mostram que até 70% da população pode ter algum nódulo na tireoide. Esses nódulos podem ser ou benignos ou malignos, né? E eu destaco também que hoje é o quinto câncer mais frequente nas mulheres. Olha isso, atinge mais as mulheres do que os homens? Três vezes mais frequente nas mulheres. Quanto dos hormônios? É questão genética, né, ambientais, que contribui com que seja o terceiro, o três vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Então, a mulherada tem que ficar mais atenta ainda. Quais são os sinais de alerta de que algo pode não estar bem com a minha tireoide? O que é que eu tenho que prestar atenção no meu organismo quando não estiver funcionando legal, doutor? Shirley, eu destaco aqui, em primeiro lugar, o papel da prevenção. Porque na maior parte dos casos, essas alterações podem ser muito pequenas e serem identificadas através de exames, né? Ou seja, e muitas vezes os pacientes podem manifestar alterações da tireoide mesmo sem sintomas. Mas possíveis sintomas podem ser o hipotireoidismo, queda de cabelos, as unhas quebradiças, a pele mais seca, né? Aumento de peso. No hipertireoidismo, podemos evidenciar alterações de sono, perda de peso, aumento do apetite, tremores, alterações até mesmo oculares, né? E nos nódulos, o mais frequente são alterações de aumento do volume do pescoço. E aí é o sinal bem visível, né? Que é um sinal bem visível. Em casos mais avançados, podem levar até rouquidão e alteração de falta de ar quando a tireoide fica muito grande. Então, é ideal a gente colocar esse exame no nosso check-up anual que a gente tem que fazer, principalmente as mulheres, incluir também quando estiver fazendo seus exames, né, doutor? Que é sempre bom a gente estar verificando, né? Sem dúvida. Tá. E o tratamento? É um tratamento fácil depois que você descobre o problema? Como é que é feito, doutor? Olha, em relação às alterações de função, né? O hipotireoidismo nós tratamos com a levotiroxina, que é o próprio hormônio da tireoide, né? Quando há excesso, há alguns tratamentos bem específicos que podem ser remédios ou mesmo a iodoterapia. E no câncer da tireoide, como a gente pôde perceber, a cirurgia é um grande tratamento. E aqui eu destaco, Chile, que nos últimos anos a gente tem entendido, existe uma tendência de cada vez sermos menos invasivos. Ou seja, enquanto em uma época se fazia cirurgia da tireoide, tirava a tireoide toda, né? E fazíamos altas doses de iodo. Hoje, muitas vezes, é possível tirar só parte da glândula. Outras vezes, nem fazer iodo é necessário, até mesmo na situação de câncer da tireoide, ou quando precisa, doses bem menores do que nós fazíamos antigamente, né? Foi elevado o grau de letalidade, doutor, esse tipo de câncer ou não? Uma letalidade muito baixa. Inclusive, a gente brinca, se você for escolher um tipo de câncer, escolha o da tireoide. Tá certo. Porque ele tem um custo, de uma forma geral, que é muito curável. Mais de 95% das pessoas curam o câncer mais comum da tireoide, que é o carcinoma papilífero da tireoide. Só para encerrar, uma dúvida que eu tenho é, acontece também em crianças? A gente vê poucos casos, ou isso pode acontecer também? Acontece, e está muito relacionado, por exemplo, radiação, crianças que tiveram radiação, a questão genética também. E aí vem a importância de avaliar na família se há outros casos, mas acontece também nas crianças. Doutor Felipe, adorei nossa conversa, infelizmente nosso tempo é curto, mas a orientação geral que fica, tem o Dia Mundial, que é para chamar a atenção, mas são cuidados que devem fazer parte da nossa rotina. Então é sempre procurar um profissional, qualquer sintoma, ou mesmo sem sentir sintoma, de uma maneira preventiva, né doutor? Isso, eu reforço aqui a importância de desenvolver bons hábitos, como atividade física, alimentação adequada, e procurar profissionais de saúde capacitados para cuidar. Doutor Felipe, se pia, eu adorei conversar com o senhor. Volte outras vezes, tá bom? Prazer, tudo de bom. Obrigado. E olha, ó.